Um forte abraço a você que está sempre acompanhando a nossa programação e na comemoração dos 112 anos de emancipação política de Laje, tem também a participação dos meninos aqui com a montaria. Eu estou ao lado de Marcelo, ele que vai bater um papo com a gente e falar com relação a participação deles aqui hoje. Quero agradecer ao prefeito Pinho pelo convite, de estar fazendo parte do aniversário de Laje, 112 anos, poder fazer parte com o grupo de montaria, agradecer mais uma vez. Agradeço a sua participação, agora deixa aí a sua mensagem de parabéns para a Laje e para o povo de Laje que comemora esse aniversário. Com certeza, uma festa linda que está acontecendo na cidade de Laje hoje, agradecer mais uma vez ao prefeito por estar fazendo esse grande evento e que venha os próximos anos assim também. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui fazendo parte desse grupo de montaria, que é um esporte que eu gosto, particularmente gosto, não só para o aniversário da cidade, mas que eu já pratico também. Não faço parte dos grupos, como a gente pode ver aqui, temos uma diversidade de grupos, juntos, da cavalaria. Mas, quero estar dando continuidade também a esse evento maravilhoso que está sendo o aniversário de 112 anos de emancipação da nossa cidade. Júnior, a sua mensagem ao povo de Laje que comemora também esses 112 anos? Não tenho muito o que falar não, porque a festa por si só ela já está falando, né, esse evento grandioso que está acontecendo. Mas, que venha os próximos anos com mais e mais atrações como está sendo feita.